Não é por acaso que em Portugal esta é a única volta à vela que existe. Quer seja por razões geográficas, históricas ou até mesmo emocionais, o que é certo é que a frota de cruzeiros do Algarve está prestes a lançar-se à água, 20 anos depois da primeira edição. Nunca nada é igual de um ano para o outro, a não ser o percurso. Todos os velejadores sabem que num ano corre-se a Costa Algarvia, de Vila Real de Santo António para Lagos. No outro, desliza-se de Barlavento para Sotavento. No total, são mais de 120 milhas, divididas em cinco etapas, enfrentando ventos imprevisíveis, correntes mais ou menos fortes e um mar imenso, que tanto pode ser brando como traiçoeiro. Este ano, para facilitar a vida às tripulações, a volta está dividida em dois fins de semana. No primeiro dia, a frota larga de Vila Real de Santo António, com as proas apontadas ao último destino, a Marina de Lagos. Esta primeira etapa tem rumo direto até Tavira e é suposto ser uma etapa noturna, mas o sol teima em brilhar no horizonte ao longo de todo o trajeto. Para toda a frota, esta é uma volta simbólica, que evoca memórias, momentos felizes, rostos carismáticos. Porque esta regata, mais do que qualquer outra, vive de pessoas, do espírito velejador, aventureiro, da ousadia de cruzar por mar, uma região, um país, de este para oeste, viajando do local onde o sol nasce, até esse lugar mágico em que mergulha no horizonte. De cá para lá, ou de lá para cá, há 20 anos de histórias que merecem ser contadas na primeira pessoa. O Algarve sempre é um bocado brando com os velejadores. E as regatas, geralmente um ano, são feitas contra o vento e são mais duras, os barcos sofrem mais e puxam mais um pouco das tripulações. No ano seguinte são feitas, como o vento aqui é predominantemente do oeste, são feitas a favor do vento e é mais fácil. Mas, assim, um momento que eu me lembro foi, há uma série de anos, a largada foi em Lagos. E quando nós saímos, nós íamos todos assim, foi uma largada ao fim do dia, estávamos todos vestidinhos de t-shirt. E depois estava, afinal, muito mais vento do que o que nós estávamos à espera e, portanto, estivemos a apanharmos um bocado frio. Esta primeira etapa decorre sem grandes problemas. Dos 15 barcos em prova, é precisamente a única embarcação tavirense, o Cidade de Tavira, que corta a linha de chegada em primeiro lugar. Uma tripulação familiar que, nestes anos de volta, aprendeu a gerir os humores entre pai, mãe, filhos e alguns amigos. A gente grita, às vezes, uns com os outros, como é normal, regatas sem gritos, não é regatas. Discutimos, às vezes, de uma maneira mais acesa algumas coisas, mas depois acaba tudo em bem. É com outra garra que o Cidade de Tavira se apresenta nesta vigésima edição da Volta ao Algarve. Ele próprio, com mais de 20 anos de vida, precisava urgentemente de melhoramentos e a família Lopes avançou para um lift profundo antes da Volta. Para nós foi ótimo. Nós, depois de termos feito um melhoramento e trabalhado no barco, o barco comportou-se bem. E, para nós, foi ótimo porque o barco adapta-se perfeitamente a este tipo de ventos que nós tivemos fortes. E acho que nos correu bastante bem, que não estávamos à espera de que nos corresse tão bem. Foi no início da década de 90 que a ideia de uma Volta ao Algarve nasceu. Um grupo de amigos velejadores lembrou-se de organizar uma regata com um conceito simples, mas que se revelou uma fórmula de sucesso. O espírito que tinha, podemos dizer que é basicamente o espírito que ainda tentamos manter. É um cruzeiro desportivo, ou seja, é uma regata-passeio-cruzeiro, mas tem que ter uma componente de esporte e competição efetiva e satisfatória. E tem acontecido assim. Portanto, temos barcos de todas as categorias, todas as capacidades, todos os objetivos de navegação possíveis e conseguimos reuni-los nesta regata. As voltas mais giras que eu fiz foi, logo nas primeiras voltas, num barco que nós construímos. Que era o Ossonba e era só família e foi giro porque era um bar de 7 metros e meio, construção amadora. E nós éramos patrocinados pela cerveja Sergal, na altura, e então fazíamos concursos pela rádio. Quem é que acerta na pergunta, não sei o quê e tal, ganha uma grata de cervejas. E então o nosso barco ia cheio de gratos de cervejas e quando chegávamos às marinas, um barco de 7 metros e meio enchia-se bem com 20 pessoas. Mas o barco era largo e aguentava bem. E então era tudo aí buscar as cervejas, que tinha um ganho durante a regata. E era giro porque era um barco com uma tribulação só de família. Era eu e os meus irmãos, veio uma vez o João Nuno Mendes e éramos apelidados pelos irmãos Coragem. Todos os anos há o Natal e a gente, todos os anos, há a volta do Algarve. A gente não pode deixar de vir à volta do Algarve. Uma palavra para descrever a volta do Algarve é uma fantástica regata. Sempre tem sido, vamos de um lado do Algarve para o outro. Normalmente o vento deveria derrubar a terra, às vezes faz, às vezes não. Mas a ideia e o conceito são fantásticos. Se é verdade que o mar do Algarve costuma ser brando para com os velejadores, há etapas da volta que mostram que os ventos, nestas paragens entre África e a Europa, podem ser de humores inconstantes. A segunda etapa desta edição, 2012, foi uma das mais duras de sempre. As 14 milhas entre Tavir e Faro foram feitas debaixo de vento fortíssimo. Quando a frota atingiu a ilha da Cloatra, os anemómetros registaram rajadas de 27 nós. Foram horas de puro esforço para as tripulações. Um enorme desgaste físico. Quatro embarcações tiveram que desistir, perante velas rasgadas, cabos partidos e um sem número de avarias. Ontem estava um dia para heróis. Estava mesmo vento forte. Nós rasgámos duas velas. Tiveramos mais aquela chatice que achámos que íamos para o Porto de Recreio de Olhão e tínhamos lá a capacidade de resolver o assunto. E chegámos lá, fomos escorraçados por segurança, que o diretor disse que não havia hipótese de ninguém ficar lá nem para reparações. Depois de falar com várias pessoas, porque estava com um certo receio de onde ir pôr o barco para fazer reparações, mandaram-nos pôr ali num sítio que era bom. Foi tão bom que ficámos lá encalhados metade da maré. Para a única tripulação praticamente feminina, foi um dia para esquecer. O Piranha 13 enfrentou horas infindáveis de luta para dominar a embarcação, para galgar mais um metro de mar contra a fúria do vento. Em termos físicos, quando está muito vento, e em termos de peso também, uma tripulação feminina deixa sempre um bocadinho a desejar, embora sejamos em maior quantidade de número. Mas em termos físicos é mais exigente. E a resistência física também não é tanta. Durante tanto tempo, tantos dias de regata no mar, com ventos fortes como tivemos este ano, uma tripulação feminina custa mais do que uma essencialmente masculina. Mas estamos cá para isso. As condições estavam ideais para um dos barcos mais fortes desta frota, o Pura Vida. Tem uma tripulação de nove elementos, muito experiente e entrosada. Habitualmente, o Pura Vida posiciona-se entre os primeiros lugares e foi com naturalidade que venceu esta etapa dura, chegando ao fim sem qualquer dano no barco. Não partir material, não acontecer qualquer acidente. Corremos bem e ter pessoas com força para puxar os cabos e fazer uns bons bordes, porque fizemos uma bolina e as bolinas são sempre difíceis. Dá muito trabalho. Com mais ou menos mazelas, toda a frota sobreviveu para contar as peripécias da etapa. Um dia complicado que, inevitavelmente, traz à memória um dos episódios mais dramáticos que já se viveu nesta competição. A pessoa que ia no barco da comissão de regatas perdeu-se. A regata era Portimão-Vila Moura com a largada às oito e meia da noite, numa sexta-feira. E estava a vento fresco. Mas a haveria deu-se e o barco encheu de água e nós ficámos sem saber. Perdemos as comunicações com ele. Ele teve o azar de deixar o telemóvel cair à água. E o VHF, quando o barco meteu água, não tinha bateria suplente, bateria própria do VHF. E perdemos as comunicações. Então foi um problema muito grave. Ele, quando conseguiu pôr o motor a trabalhar de novo, os motores a trabalhar de novo, o VHF estava morto. São coisas incompatíveis, a eletricidade e a água salgada. Então foi... Estes são os mares do sul e qualquer velejador sabe que aqui os maus momentos são passageiros. Depois da perna estenuante, a frota nem queria acreditar quando zerpou de faro em direção à marina de Albufeira. Um dia perfeito de vela, muito sol, vento a superar de norte, com intensidade moderada. Um verdadeiro descanso para estes guerreiros que vivem assim intensamente o puro prazer de velejar. Em 20 anos, somam-se as histórias divertidas, as emoções e os estados de alma que acabam por engordar cada vez mais a lenda que envolve esta prova. Foi também a minha vez em que comecei em Vila Real e não havia cigarrilhas. Eu sou fumador compulsivo e não havia cigarrilhas. Foi o meu momento difícil. As pequenas guerrinhas, entre concorrentes, com barcos parecidos, com ratings que os aproximam para lutarem ao segundo. Tivemos a etapa já a acabar com um segundo, dois segundos de diferença entre concorrentes. Portanto, isto tudo põe às vezes o sangue a ferver a alguns concorrentes. Nestes 20 anos, tem havido tudo. Meu avô tinha algumas outras coisas para fazer, então ela não podia vir. Então eu tenho uma nova equipe e ele nunca saiu antes. Ok? Então eu ensino ele no caminho do caminho. Nós fizemos a entrega de voo de voo de Lagoche porque nós comecemos de Lagoche, Clube de Vila. Então eu fizemos a entrega e eu ensino ele sobre o ensino. E nós ensino ele como se vai para o técnico, o que fazer. Eu colocá-lo no helm para o ensino. Então eu organizo todos os saios. Ele nunca saiu antes e, como você sabe, a weather昨天 foi muito, muito forte. Muito forte. Mas a boate é bem, não se breu. E um, 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 into the water so I say now you'll be right to stay calm stay calm so anyway so after and it got really windy you know it was 35 not true wind for a long long time and after about two or two and a half hours he turns around and he said to me he says Peter I don't think I'm really enjoying this so I said he's scared he said no I'm scared but he says do you do this for fun e tal como Peter Burgess a outras figuras que se tornaram verdadeiros íconos desta volta embora tenham começado a participar a meia dúzia de anos uma delas é Paul Kent velejador solitário na maioria das edições da prova a sua embarcação o Sula já faz parte da história da volta venceu inclusive uma das etapas do ano passado este aventureiro inglês residente em lagos adora percorrer a costa do algarve de preferência sozinho it's strange it's nice to have a crew to do the work but when the wind is light and variable I sail better alone because I do everything myself rather than tell somebody to do it and sometimes adjustment needs to be made and I'm thinking the crew will think I'm a etapa da bonanza entre faro e albufeira foi ganha pelo tomate e de forma surpreendente no dia anterior a tripulação tinha colocado a hipótese de não participar nesta terceira etapa depois dos ventos fortes terem partido o carro da vela grande mas a vontade de prosseguir viagem foi mais forte e a própria equipa procedeu às reparações para o tomate esta edição da volta marca o início de uma nova vida com uma nova embarcação mais pequena e com características bem diferentes do velho tomate o barco com que nós corríamos era um barco maior em outras características era um barco com o qual nós pedimos sempre as condições que estiveram este ano e este ano precisamente inverteram-se as condições para um barco que efetivamente pede poupas largos com com vento é que são as melhores condições para ele tivemos isso hoje foi fizemos uma uma parte final da regata muito muito engraçada mas pronto o balanço é positivo gostamos muito o segundo fim de semana da volta teve início com a etapa entre albufeira e portimão com o vento a superar de noroeste com 10 nós metade da frota decidiu avançar mais perto de terra outra metade foi para o mar à procura de melhores condições o percurso revelou-se muito técnico com o vento a variar bastante a intensidade e orientação e aí 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 Não bastasse, este foi o momento da frota enfrentar Alfanzina, a zona mais temida da costa Algarvia. Neste ponto, localizado perto da armação de pera, o vento literalmente desaparece. Alfanzina já foi responsável por quebrar o ânimo de muitos velejadores, levar ao desespero e à desistência, pulverizar lideranças e vitórias. Mais uma vez, Alfanzina não facilitou a vida das tripulações, obrigando-as a apurar os sentidos e a fazer opções constantes na procura do melhor rumo. Eternos rivais na volta ao Algarve, Paquito e Justo são duas embarcações da mesma classe que competem entre si cada milha do percurso. Para ambos, as condições de vento da edição deste ano não lhes permitiu fazer grandes brilharetes. Ainda por cima, nos dois barcos, houve mudanças nas tripulações, o que tornou tudo ainda mais difícil. Não é bem a mesma, manteve-se uma espinha dorsal, três tripulantes e mudaram-se dois lugares também para dar oportunidade às camadas mais jovens de participarem e de começarem a habituar-se àquilo que, no fundo, é um barco mais para eles do que para nós, mas eles, às vezes, não estão a essa altura. O ano passado eu tinha espanhóis a bordo, hoje tenho pessoas que são competentes, que navegaram na vela ligeira comigo e que estou muito satisfeito com esta nova tripulação. Não é a razão pela qual correu pior este ano do que o ano passado. Quem optou por seguir junto à terra nesta quarta etapa, como o Paquito, teve melhor sorte graças a um vento térmico que impulsionou as velas. Quem, como o Justo, foi para o mar em busca do Sudoeste, teve de esperar pacientemente. Acabou por superar muito tarde e não deu grandes hipóteses às embarcações de alcançar uma boa classificação na etapa. A vitória nesta perna coube mais uma vez ao Pura Vida, lançando assim os dados, de forma determinante, para o desfecho da vigésima edição da Volta. A derradeira etapa levou a frota a cumprir o trajeto entre Portimão e Burgau, voltando depois para Lagos. Com uma bolina folgada, as embarcações rumaram em direção à ponta mais ocidental da Europa, empurradas pelo Sudoeste. Perto da Ponta da Piedade, o vento caiu e os barcos da frente praticamente pararam. Com a frota toda junta novamente e com um vento noroeste bem forte que chegou a atingir os 20 nós, rapidamente as embarcações alcançaram o Burgau para a rondagem da Boia. Tomate, Seita e Justo lutaram por conseguir uma posição favorável na saída da rondagem e para o Largo que se seguiu até Lagos. Finalmente, reuniram-se as condições que muitas tripulações queriam ter tido ao longo da volta. É o caso do Paquito, vencedor das edições 2010 e 2011. Conseguiu a vitória nesta derradeira etapa, mas 2012 não foi um ano bom para quem está habituado a liderar esta frota. Precisávamos também de um bocadinho de vento pela popa para poder iniciar a vela, o Spinecker, que nos dá alguma vantagem porque é uma embarcação muito ligeira, é um bocado radical e com isso talvez tivéssemos algumas hipóteses de chegar um bocadinho mais à frente. O Tomate teve muitas dificuldades porque a volta ao Algarve foi disputada praticamente sempre à bolina. E como tal, estes barcos mais pequenos tiveram muitas dificuldades em bater-se com os barcos maiores, que têm maiores facilidades, a bolinar com o vento forte. Com a frota a alcançar a Marina de Lagos, ficou escrita a 20ª edição da Volta ao Algarve. Em Open, Miguel Galvão levou o seu Stella Maris rumo à vitória de forma destacada. Sem grandes surpresas, em ORC, o primeiro lugar na classificação final coube ao Pura Vida de Rui Quintas. A nível desportivo, esta correu-nos melhor, de longe foi a melhor volta ao Algarve para o Pura Vida. A nível de acidentes, tivemos poucos acidentes, partimos só umas cotas e pouco mais. No último lugar da tabela, ficou a tripulação feminina do Piranha 3, que mesmo assim conseguiu chegar a Lagos. Para trás ficaram momentos muito difíceis, daqueles que vão ser certamente recordados daqui a 20 anos. Houve alguns momentos complicados. Na passagem da Fuseta, quando o vento aumentou muito para nós, tivemos que trocar de Genoa e houve ali um momento em que um cabo se partiu e que tivemos algumas dificuldades depois em tentar continuar. Pensámos até, foi uma hipótese, tentar desistir. Mas isso não aconteceu, continuámos, embora, apesar das dificuldades, conseguimos acabar. Com a volta terminada, é tempo de saber se a prova está pronta para dar início a outros 20 anos de histórias. José Cassiano é a alma, o rosto, a grande figura da volta ao Algarve. É a sua persistência férrea, a sua teimosia, que põe a girar, ano após ano, a mais emblemática regata do Algarve. Contra todas as dificuldades, contra a falta de apoios, contra todas as crises deste mundo. Agradeço e espero que o seu Cassiano não deixe morrer esta regata. A persistência do Cassiano em continuar a organizar e a fazer com que no Algarve haja uma prova que é boa para todos nós. Eu tenho esse mérito, porque da forma que as coisas têm vindo a descer, de facto, só alguém com muito poder de encaixe, é que ainda se mantém à frente de um projeto que é a volta ao Algarve. Tu has de vir ter um carinho da região que não tem tido, não tem tido, não tem tido. Eu sou um profissional, é evidente que essa é a minha obrigação, mas para além de profissional, eu sou natural da cidade de Faro, vivo em Faro, provavelmente morrerei em Faro, sou um Algarvio e é com muita pena que eu vejo muitas vezes o meu Algarve ser lateralizado, portanto, ser lateralizado, pagando, pagando, ser lateralizado, mas contem sempre com a minha luta, contem sempre com a minha denúncia, contem sempre, enquanto eu puder, enquanto eu puder, que a voz não me doa. Isto é uma questão de fé, como a gente gosta de andar à vela, porque é sempre uma regata muito complicada, dá muito trabalho de logística, tem que haver um carro por terra a dar assistência e para levar as pessoas e para estilhar as pessoas. É uma regata um bocadinho complicada. Mas nós, como isto é o desporto que gostamos, acabamos sempre por vir. É assim, ah, este é o último ano que vem, que isto é uma trabalheira, não sei o que mais, mas não é onde é que cá estamos. Eu não sei se há algo sobre isso que é diferente do que as regatas normais. É mais divertido e maravilhoso voando ao Algarve e experimentando os diferentes vingos que temos, diferentes de Lagos, onde eu vivo. E há sempre uma surpresa, em algum lugar, para alguém fazer bem. Eu o amo e vou sempre voltar. Irredutíveis em não deixar morrer à volta, estes velejadores acabam por viver, ano após ano, uma experiência única. Afinal, esta é uma regata envolta em emoções, memórias e afetos, que fazem dela muito mais do que uma simples prova de espetáculo. E aí E aí E aí E aí E aí